Olá meus amores, é a Renatinha aqui altamente online falando com você aqui direto da nossa quinta, quinta edição do C, CFG, olha só, direto aqui de Edeia Goiás. Renatinha está aqui com um atleta que vi, nós vimos, é o Vitor, Vitor Kurosaki da equipe Top Team, Top Team Imperador, olha só. Ele que venceu um belíssimo combate de boxe, vai dar uma aloseia aqui com a Renatinha online junto com você. Vi, eu vi, Vitor, conta pra Renatinha cara, que combate, deixa eu te ouvir, agora o microfone é todo seu, vai, fui. Olha Renatinha, realmente foi uma luta aí muito difícil, viu, o Felipe foi um adversário forte, mas graças a Deus aí, graças aos treinos, a gente conseguiu trazer essa vitória aí pra casa, pra Edeia, pro Top Team Imperador. Quando você fala que foi uma batalha difícil, o que que é difícil pra você? Olha, difícil é lutar com um adversário ali parelho, né, um adversário que realmente tem as mesmas técnicas, as mesmas habilidades que a gente ali, mas a gente acabou ganhando, graças a Deus. E achou sua luta tipo, toma lá, dá cá? Foi, eu achei que foi uma luta ali bem apertada, acho que ficou, a decisão ali, acho que foi por poucos pontos. Teve algum golpe que você aplicou no seu adversário, que chamou atenção, que foi assim, um divisor de águas? Eu acredito que no terceiro round, quando eu consegui acertar um cruzado nele, que ele caiu, tomou um knockdown, acho que ali foi o ponto decisivo da luta. Knockdown, knockdown mesmo. Knockdown, isso aí. Conta aqui pra Renatinha, se a Renatinha tirar uma foto do seu coração, cara, quem que tá nessa fila emocional, já que técnica, você já deu um show, vou lá pro seu coração agora. Quem hoje merece um abraço apertado, vai? Minha namorada que tá ali me filmando também. Uau! Manoeli! Vem cá, Manoeli, chega aqui no YouTube, vem, dá uma tinha. Ela é tímida. Manoeli, quem mais? Manoeli, meus pais, meu primo que tá aí me apoiando, o imperador, meu mestre também, todo mundo aí tá no meu coração aí. Então pronto, domingou esse cara, ganhou e agora, fala bem alto o nome da sua equipe, pra calar o canal do YouTube da Renatinha. Um, dois e fui! Top Team Imperador! Fui, meus amores!